Fala meus queridos, o Will Santos, corretor de imóveis, começando mais uma apresentação de um apartamento aqui na região de Santo Amaro, eu estou começando no meio da rua. Eu estou na rua Benedito Fernandes. Aqui do meu lado direito, nós estamos do lado da Alameda Santo Amaro e do meu lado esquerdo, a Marginal Pinheiros. E você está aqui no edifício Roberta, eu quero te convidar para você vir comigo para conhecer uma oportunidade de estar entrando para a venda. Vamos lá? Fala meus queridos, agora eu quero apresentar para vocês aqui o apartamento. Já falei da rua, da localização e diga-se de passagem, a melhor localização é de Santo Amaro, né? Pessoal, essa é uma proposta de apartamento para venda. Eu quero em alguns minutos poder apresentar para vocês essa oportunidade. Vamos conhecer? Aqui nós temos a sala de TV e de jantar, tá? Eu vou até aqui, à frente aqui, da janela para vocês verem. Aqui nós estamos na frente da rua Benedito Fernandes, tá? No terceiro andar. A localização e a região é indiscutível, tá? O apartamento, você vai precisar reformar, repaginar ele um pouco, deixar do seu jeito. Mas é uma proposta muito interessante para você que busca algo aqui para a região de Santo Amaro, tá? Então aqui nós temos a sala de estar e jantar. Quero apresentar para vocês a cozinha. Uma cozinha grande, tá? Nós temos aqui também. Olha só. Aqui nós temos a área de serviço, tem um banheiro. Aqui a janela que dá de vista para a rua também, tá? Pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Segue no Instagram também, arroba ou o Will Santos. Nós temos bastante oportunidade aí diariamente entrando aqui conosco, tá? Pessoal, banheiro para banho mesmo. Se você quiser manter somente o lavabo, pode também. A área de serviço. Você tem aqui no apartamento, aberto aqui para a ventilação, tá? Olha só que bacana. Então é um dia bem gostoso hoje para fazer foto e vídeo. Eu adoro o tempo assim. Valoriza bastante as gravações, ainda mais quando a gente precisa fazer a área externa, né? A área da rua, que fica muito bom. Vamos continuar aqui com a apresentação. Nós temos aqui os dois quartos e o banheiro, tá? Vou aqui no primeiro quarto, aqui à esquerda. Olha quem está aqui. A dona Mariana. Vamos ouvir aqui as considerações dela, já já, tá? Então você tem aqui a opção de você poder planejar aqui o seu quarto, tanto esse como outra cozinha também. É um apartamento para você poder reformar e deixar do seu jeito. E eu vou enaltecer mais uma vez a localização, que eu acho muito importante. Aqui na frente, aqui do lado que eu estou apontando, está a Lameda São Tomaro. Você tem o metrô da linha Lilás aqui do lado, o Terminal São Tomaro. Para você que precisa de condução, você está bem distribuído aqui na região. E agora eu quero ouvir um pouquinho a Mari. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estou aqui no seu apartamento. Esse apartamento, ele está num valor muito atrativo. Por quê? Porque ele está numa excelente localização. O custo dele está muito bom. E o apartamento é uma metragem boa. Apartamentos com esse valor, hoje em dia a gente encontra com a metragem menor, não é verdade? É verdade. Então, eu realmente acredito que essa é uma oportunidade. Primeiro, porque você vai reformar e deixar ele do jeito que você quiser. Esse apartamento, ele tem N possibilidades. Tem um banheiro lá na cozinha, você já mostrou? E ele tem outro aqui. Eu fecharia essa porta, essa parede. Faria uma suíte. Eu adoro essas coisas. Eu vim aqui e já fiquei analisando tudo o que eu faria. Faria o quarto de quem paga o Pix com suíte. Fecharia essa porta aqui e abriria pra cá. A sala é gigante. Tem que ver se tem estrutura pra isso, né? É, peraí. Tem que ver se tem estrutura pra isso. Se o condomínio permite. Tem que ver tudo isso. Se eu preciso contratar engenheiro, R&D. Sim. Mas a questão de você mexer aqui e reformar e deixar do jeito que você queira, é uma excelente proposta. Porque hoje em dia, a gente gosta de morar no conforto. A gente gosta de morar no que é nosso, no que foi a gente que mexeu. Tem muita gente que pinta e deixa o apartamento arrumadinho pra vender. E depois vai a pessoa que comprou e pinta de amarelo, pinta de verde. Pinta da cor que quiser, porque é a gente que tem que escolher. Então, aqui é o seu novo apartamento. É isso aí, pessoal. Vamos, então, continuar aqui. Você teve as considerações da Mari. Vamos continuar com a apresentação. O banheiro, um tamanho legal. E o quarto aqui, obviamente que seria o quarto de casal. Tem um balão pendurado dele, eu tentei tirar, não consegui. Ele ficou na apresentação aqui também. Mas aí, você que for comprar aqui, você tira ou pode manter ele também. Brincadeiras à parte. Mais uma vez aqui a vista desse quarto. Aqui embaixo é a portaria. É um condomínio simples também, não tem aquele lazer que alguns condomínios têm. Ele é um condomínio antigo também. Então, fica aí essa oportunidade pra vocês. Tá bom, meu querido? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Vai estar as informações do apartamento aqui. E eu fico à disposição. Um abraço e até a próxima apresentação. Tchau. Tchau.